Olha, eu acho que os festivais estão nessa onda de ouvir o que está rolando por aí mesmo, de trazer o que está acontecendo. Nós aí no centro do país temos trazido questões também, porque eu acho que o jornalismo hoje não é o palco mais para as grandes questões, ele é também um palco, mas ele tem outros lugares, tem outros formatos de distribuição de imagem, de veiculação das imagens. Então você tem aí os fotolivros, esse ano, por exemplo, lá em Tiradentes, foram 60 livros, lá não, aqui em Tiradentes, só em Tiradentes, tiveram 60 livros de fotografia lançados. Então é um outro veículo, diferente do jornal e da revista só. Tchau. Tchau. Tchau.